Em consequência da abertura das comportas da Barragem das Mabubas, na província do Bengo, o bairro Bula Dande ficou inundado, resultando no desalojamento de mais de 200 famílias que agora necessitam de ajuda. Calou-se a voz daquele que musicou o hino nacional. Rui Mingas, nacionalista, cantor e compositor, faleceu aos 84 anos em Lisboa, Portugal. O país lamenta sua perda e presta homenagem. No município de Capuaco, um adolescente de 15 anos sofreu violência sexual por parte do seu treinador de futebol, que atraiu a sua vítima, ofertando um telemóvel de marca iPhone. Está lançado o novo modelo de chapas de matrícula para veículos automóveis, que entrou em vigor há 10 de janeiro. Visa facilitar o sistema de controlo e fiscalização. Assista ao GiraSol Jornal, de segunda a sábado, às 19h45, no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo, 508 na 10TV e no nosso canal no YouTube.